Música Bem-vindos ao canal Natureza Urbana Lugares Ocultos. Hoje nós estamos aqui na rampa de parapente e asa delta. É claro, vocês já viram o início aí, realmente é um local tremendo. O que eu acho mais legal aqui, além dos saltos, é a vista que nós temos. Eu acho uma coisa maravilhosa os saltos aqui na rampa, que todo mundo chama de rampa de asa delta, tá bom? E a gente vai acabar fazendo algumas perguntas e tal, pra ver como que faz pra saltar, né? De repente você vem do interior de São Paulo, ou até mesmo você que é daqui de Santos e tá querendo saltar, a gente vai acabar pegando essas informações e passando pra você. Mas o que eu mais gostei daqui? Indiscutivelmente a vista. E tu, Nuno? O que tu mais gostou aqui dessa rampa de salto? O que tu mais gostou aqui? Então, Esmigo, é muito interessante aqui o salto de parapente, de asa delta, mas eu tenho que concordar contigo. A vista realmente aqui é maravilhosa. Vale a pena você vir até aqui no Morro do Votoruá, em São Vicente. O mínimo que você vai conseguir é uma vista maravilhosa. Bem, e hoje nós estamos aqui na praia do Itararé, né? Mais exatamente aqui na área de pouso e decolagem de parapente, né? E nós estamos aqui com o Barata, né? Barata, você autoriza aqui a tua imagem, essa entrevista aqui com a gente, pro canal do YouTube? Sim, sim, tá autorizado. Bem, o Barata é uma das figuras mais antigas aqui, né? Do parapente, né? E, inclusive, ele tem uma escola chamada Dinâmica do Ar. E eu vou fazer algumas perguntas pro Barata aqui. Como é que funciona? Barata, por exemplo, como é que funciona? Se eu quero me inscrever na tua escola, como é que a gente faz pra se inscrever na tua escola? Então, o turista em geral, né? As pessoas que se interessam pelo Votoruá, elas têm duas opções pra voar. Ou ela simplesmente faz um voo duplo de instrução, ao qual ela não tem compromisso nenhum com o estudo, com a parte teórica do curso. Então, ela vai fazer um agendamento do voo, vai vir aqui, vai voar, ok? E não vai ter esse compromisso. Se a pessoa quiser ir mais além, ela quiser aprender a voar, aí ela tem que entrar no curso. Aí, o curso, ele envolve quatro módulos, né? Um dos módulos é a parte teórica, serão quatro aulas teóricas. O outro módulo são os voos de instrução, treinamento de solo, né? Então, na área de pouso aqui, a gente faz todo o treinamento de solo, pra depois o aluno começar a voar, ok? Legal, Baraté. Então, por exemplo, acho que você já tinha dado aqui uma pré-explicação aqui pra gente. Por exemplo, eu venho do interior, né? Nunca saltei, né? Eu preciso de algum treinamento, só pra deixar o nosso pessoal aí, dos nossos inscritos aqui do canal, ter uma ciência de como funciona. Por exemplo, eu venho do interior, ou de qualquer outro lugar. Eu quero fazer um salto, né? Cheguei aqui, fiquei sabendo da rampa aqui, de salto aqui. Eu quero fazer um salto, eu preciso ter alguma instrução especial, preciso fazer algum curso. Qual é uma coisa assim na hora? Eu chego, vocês dão ali umas instruções básicas e a gente já pode saltar. Como é que funciona, Baraté, isso aí? Explica pra gente. Então, funciona assim. Pra quem tem o interesse em fazer um voo duplo e conhecer o esporte mais de perto, né? E vivenciar essa experiência, o ideal é que faça o agendamento do voo. Por quê? Através do agendamento do voo, ela vai ter o contato direto com o instrutor. Que, na verdade, sou eu. Então, todas as informações que ela for tendo, eu vou explicando. Normalmente, a gente atende via WhatsApp, ok? E o site, pra ter as informações e você esclarecendo, é o www.prazerdevoar.com.br Bem, aqui no rodapé do vídeo, você vai encontrar o site prazerdevoar.com.br Lá você vai obter todas as informações sobre voo duplo. Inclusive, se você quiser fazer, não apenas voo duplo, mas quiser fazer um curso, né? Você vai encontrar também o Dinâmica no Ar. Telefone, contato, o que você precisar, você vai encontrar nesse site. Tá bom, Esmigo? Mostra ali, ó. Uma aluna, né? Acabou de pousar. Uma aluna aqui do nosso querido Barata aqui, ó. Bem, então, nós queremos agradecer aqui o Barata aqui, né? Pelas informações. O Barata foi extremamente simpático com a gente aqui. Nos deu as informações que nós precisávamos a respeito do parapente, né? Então, Barata, fica aqui o nosso agradecimento, nosso abraço e sucesso aí. Tá com os teus projetos aí, com a escola e com o voo duplo aí. Inclusive, né? Logo, logo, a gente vai estar fazendo um salto aqui duplo com o Barata aqui. Tá bom? Show, galera! Isso aí, ó. Eu que agradeço vocês do canal Natureza Urbana, tá? Inscrevam-se no canal que vai ter bastante informação legal. E a gente vai ficando por aqui, né? Nesse vídeo maravilhoso aí do Asa Delta, tá bom? Ó, já sabe, hein? Gostou? Dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Nós temos vídeo toda semana. Deixe os seus comentários que é importante pra nós, tá bom? É isso aí. Fica na paz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho